Frango xadrez Em uma tigela, misture duas colheres de molho shoyu, o sal, a pimenta do reino, uma colher de maisena, e uma colher de óleo. Misture bem até dissolver todos os ingredientes. Acrescente os cubos de frango nessa mistura e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite a cebola picada. Junte os pimentões e refogue até dourar. Retire o refogado da panela e reserve em local aquecido. Na mesma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os alhos amassados por alguns minutos. Junte o gengibre ralado e o frango com todo o tempero e frite até dourar. Dissolva uma colher de maisena na água fria e reserve. Acrescente à panela a mistura de pimentões e cebola, a cebolinha, o amendoim torrado sem pele e o amido de milho dissolvido. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Se precisar, acrescente mais água ou shoyu. Sirva em seguida com arroz quentinho e saboreie esta delícia oriental. Tchau. Tchau. Tchau! Tchau. Tchau!